Tem mudanças em uma importante rua de Toledo, viu? A obra será na Stefano Sec e foi aprovada em uma reunião com a comunidade. Olha só. Esta imagem mostra momentos antes de um acidente fatal que aconteceu em abril deste ano. O condutor do trator tentou virar à esquerda e o motociclista, que vinha logo atrás, atingiu o rodado da máquina. O jovem de 22 anos não sobreviveu. Tudo aconteceu no entroncamento das ruas Stefano Sec e Carlos Barbosa. O trânsito por aqui é intenso e o acesso é complicado. O pessoal usa para acessar os dois bairros, né? Dos dois bairros, então o Copagro e a Industrial. É problemático e aí a gente sofre com isso, né? Principalmente questão de poeira, já teve acidente aqui também. Outro ponto crítico é este aqui da rua Stefano Sec. Tem mais ou menos 550 metros. Não tem asfalto, nem calçada e muito menos galeria para receber a água da chuva. Para os pedestres e ciclistas, é um desafio passar por aqui. De chuva tem barra, daí eu tenho que fazer a volta lá por cima e lá na casa da minha tia. O Turíbio tem empresa na parte sem pavimentação há dois anos. O pedido por melhorias foi feito na prefeitura. Um trânsito bem intenso, tem um tráfego bem carregado aqui. É a saída do SAMU, SAMU fica lá na esquina. E acesso hoje para o PROCON e para a Justiça do Trabalho. Então o pessoal usa bastante a via aqui e como é de terra, levanta muita poeira, tem esse complicador. Dia de chuva, muito buraco. De acordo com o secretário de planejamento, a revitalização da rua está prevista para acontecer logo, logo. Nós vamos ter passeio de ambos os lados, duas pistas com seis metros e meio e mais um canteiro central de um metro. Vai englobar iluminação, toda a rede de drenagem nova, terraplenagem, os encaixes com algumas ruas que têm conflito na lateral. Então toda a infraestrutura completa da rua vai ser executada. Inclusive o encaixe na Cirne Lima, que vai ser remodelado. E uma rotatória no encontro com a Carlos Barbosa para resolver ali o problema de fluxo que nós temos ali. O projeto também prevê duas rotatórias para melhorar o trânsito na Carlos Barbosa e no acesso à Avenida Ministro Cirne Lima. O investimento é de quase dois milhões e meio de reais. O prazo de execução dessa obra está em torno de cinco meses. O que acontece é que tem toda a tramitação. Como já passou pela audiência pública, agora ela vai para a Câmara de Vereadores para ser aprovada e depois volta para rodar essa dispensa de licitação. Uma alegria, né? É uma reivindicação antiga já, principalmente para nós aqui em função da poeira, complica bastante. E até para a gente ter um acesso melhor, né? Não só a nossa, mas de todo o bairro, todos os bairros aqui, toda a comunidade. Importante quando a gente vê esse tipo de solução que a comunidade ajudou a encontrar. A comunidade que foi ouvida, que teve voz ativa. Por isso que toda audiência pública, discussão com os moradores. É importante participar e que o poder público leve essas discussões a sério. Nós tivemos uma rodada de reportagens aqui em Cascavel, mapeando o nosso município. Uma rodada de audiências públicas para levar demandas até o poder público. A gente espera que tenha solução, como esse bom exemplo que vem da cidade vizinha, cidade de Toledo. A gente espera que tenha gostado.